Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró Qual a sensação? Pra tocar no paredão Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro No forró É sensação Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Vai dançando, rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro No forró É sensação A rainha do piseiro O bagaço Tamo junto, vida A rainha do piseiro A rainha do piseiro Só fé Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar Meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Comei meu café De beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, mano As coisas boas são de graça, mano A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra eu comprar o mulher O leite da criança E o mod na mulher O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro Pra eu comprar o mulher O leite da criança O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia E eu já tô pronto pra matar pro verão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café De beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser felizão Só preciso de um dinheiro pra eu comprar um é O leite da criança e o modus da mulher O resto é só um é Eu só preciso de um dinheiro pra eu comprar um é O leite da criança e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra eu comprar um é O leite da criança O resto é só fé O resto é só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro O resto é só fé, só fé, só fé É só fé, muita fé Vai E as gravações O resto é só fé, só fé, só fé Olha a balança Olha a balança, o rói o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar com o laguinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, o rói o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar com o laguinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer piramita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Cê nunca mais vai me esquecer Dê a brilhante, o rói o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar com o laguinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança, o rói o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar com o laguinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso mexeu com a minha mente, com o meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer pirar grita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Cê nunca mais vai me esquecer Obrigado meu parceiro, eu dei a licença Tamo junto, bebê Plagueiro, olha O bagaço bom É pra tocar no morena Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá botado Onde eu é voarei Vai ser num bolão de vaqueijada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá botado Onde eu é voarei Vai ser num bolão de vaqueijada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente fez Das bebida aqui pra mesa Vai Isso é pra ser do Silvão Vai ser num bolão de vaqueijada Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá botado Onde eu é voarei Vai ser num bolão de vaqueijada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá botado Onde eu é voarei Não vai ser num bolão de vaqueijada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez, tudo programado Tá bebida aqui pra mesa Vá Vá Amor de torneira E tamo junto No insta já tá botando בעção Vá No insta já tá botando Vá No insta já tá botando Vá ÁA No insta já tá botando No eu não é Mas a gente Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro O Vaqueiro é de Fere Alô, doutor Verson Cavalcari Mais um fim de semana se aproxima A mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Balança, balança, balança Bota na pegada Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje a noite promete e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bota, bora revoar Eita, repertório, show Trabalança, paredão Isso é a cena do que eu fiz Chica, cabelo, preto e chapéu e bota Tá do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma atré Maravilhosa, bonita e cheirosa Maravilhosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver, bateu, não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver, bateu, não se apaixonar Maravilhosa, ah, 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 ah Isso é a cena, isso é a cena do que eu fiz É ao vivo Vamos lá, sabão, vem bem E o quê? Chica, cabelo, preto e chapéu e bota Tá do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada, dança porró e toma atré Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver, bateu, não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Com boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver, bateu, não se apaixonar Ei, 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 isso era do que ser amigo Ei, 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 ei Fala, amor de amor Para, bebê, para a nossa Para mais sucesso, vai, próximo dia Música Mais uma sexta-feira, eu quero cair na farra Vem colar comigo, que hoje tem vaquejada Já a vi chegue longe, ela olha não pra mim Vem, Carol, vinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá mata Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, se tem hora pra parar Só volto segunda-feira, quando vinha manigar 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem colar comigo que hoje tem vaquejada Já me chegue longe e ela olhando pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnazinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, sempre olha pra parar Só volto segunda-feira com a lupinha maniga 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 Passei a noite pensando e quase que não vou Vem lá pra derrubar da guta Ela sentando é um absurdo Sempre aceita a falsa Joga-se contrai Tira a calcinha, move Vai, vai Olha pra trás Eita novinha Eita novinha doida Ela sentando é demais Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Eita novinha boa Ela sentando é demais Diretamente em trás do HGU Alô, Gigi Novinha Nem assustina, novinha É pressão Passei a noite pensando e quase que não durmo E lá pra derrubar da guta Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga-se contrai Tira a calcinha, move Vai, vai Passei a noite pensando e quase que não durmo E lá pra derrubar da guta Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga-se contrai Tira a calcinha, move Vai, vai Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Vai novinha, vai Eita novinha doida Ela sentando é demais Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Vai novinha Eita novinha doida Ela sentando é demais O rei da pressão chegou Diferente do Diferente do O fregito digital O que que se vê o trying to do Prepare seu rabetão, vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão, quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar, vai descendo de ladinho Vou fazer, morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão, vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão, quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar, vai descendo de ladinho Vou fazer tu delirar Vem, morenice, você é morena aqui Vem, morenice, você é morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão, vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão, quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar, vai descendo de ladinho Vou fazer, morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão, vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão, quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar, vai descendo de ladinho Vou fazer tu delirar Vem, morenice, você é desfazer a morena aqui Vem, morenice, você é desfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Vem, morenice, você é desfazer a morena aqui Vem, morenice, você é desfazer a morena aqui Vem, morenice, você é desfazer a mais nao É a hora da jarada do negócio Vem, morenice, você é desfazer a morena aqui É assim, é assim Mas o problema é que essa morena da pano Meu esquema, coração, ponto, circuito Olha, faz, eu repensar o meu lema Se ficou nove, nove, vírgula, noventa e nove É só tu que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E é o que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu som no ar O que dá que não, meu coração tá puro Eu lembro é zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Chegou do jeito disso, eu pego no inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Eu lembro é zero apego, mas tá perdido o barrigo Basta só lembrar do beijo, combustinho e quero mais Bebou o jeito, eu pego no inteiro O meu psicológico, e aí como é que faz? Olha, bebê, bala, nação, corrom Mais sucedente Luda na frente, estira da panorra Tirando meia hora, na garota, se rebota Pula flecha, limpa, bala da panorra E que não quer a luz, se dá uma melhor Mas o problema é que essa morena dá pano no meu sistema Coração todo circuito Até faz, eu repensa o meu lema Sempre com nove, nove vírgula, nove e nove Essa pose de vagabundo Diz que não, mas que só um esquema Que com ela é tudo, nada E o que eu quero é tudo Tinha um lema que tá tirando o meu som no ar Mas eu quei da final O coração tá puro Eu lembro é zero apego, mas tá perdido o barrigo Mas eu só lembrava o beijo do combustinho Ela chegou de jeito de som Pendurou inteiro O meu psicológico E aí como é que faz? Meu bem é zero apego, mas tá perdido o barrigo Mas eu só De combustinho e quero mais Pelo jeito de som Pendurou inteiro O meu psicológico E aí como é que faz? Vai 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 Bora meu parceiro Naldo, Maracujá Versão Brasileira Rabon No beat Festa de interior Arquibancada lotada Cinco dias de festa Esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com o copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Isso é Festa de interior O bagaço do homem Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro E olha só quem caiu foi o raqueiro E olha só quem caiu foi o raqueiro O bagaço do homem Puxa, o goião O bagaço da pressão chegou Diferente por diferentes de todos Melhor repetor de faredão do meu Brasil Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais do mundo Pra você se achar a porta Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já E você não quis Então sou da do jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um teando De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer de graça ou pagando Oh, 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 oh De esquecer de graça ou pagando Alô, Jodson do Paredão R, casualizações Alô, meu compadre, olho largado Putuca daí, seu velho tá cutucando e chá Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh, 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 oh Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais do mundo pra você se achar a porta Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis Então soldado do jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Melhor repertoire de faredão do meu Brasil chegou Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou Hoje nós vou tá pegado Tá dentro do pé de série Embaixo do juazeiro Vai cheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo o cana e tira o gojo com dois mil Farra na cidade é boa, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Olha mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Olha que safado, o pau quebrou Hoje nós vou tá pegado Tá dentro do pé de série Embaixo do juazeiro Nem cheiro na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo o cana e tira o gojo com dois mil Farra na cidade é boa, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada Olha que é diferenciada Foi vaquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor e randinho Tá se arrumado Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade é bom, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada Amor e randinho Agora vai fazendo a vida Música e bora para segurar Bora Juninho, bate o sol Vem assim ó E ela chegou envolvendo, na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que talícia aqui Ela que chegou envolvendo, na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que talícia aqui, pesão Maybe it's the satellite, maybe it's the satellite Maybe it's the satellite, maybe it's the satellite Pare, que é suave, papo, legal Maybe it's a millionaire, oh, how it goes Que gemela é esse, minha filha Puxa o solinho, vai juntar a casa Sucesso, esperas do piseiro, menino O porrozinho do lapada J.A.I. Segurança eletrônica, bora J.A.J. Delícius Cake Alô, Micael, bobinho, tamo junto Sim! E ela chegou envolvendo, na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que talícia aqui E ela chegou envolvendo, na sentada diferente Que novinha sagaz que vai mexer com a tua mente Levei ela pro quarto, voltei foi com pressão Ela gemia no ouvido, que talícia aqui, pesão Maybe it's the satellite, maybe it's the satellite E ela chegou envolvendo, que talícia aqui E ela chegou envolvendo, que talícia aqui Piseiro clandestino Milion a milion miles On a highway to the sky Vai dançar, vai dançar E essa alô, Pinha, que é doido Capricha! Bora, Lejas, vai, Lejas Alô, V RD7 CDs Alô, Vinícius Paredão da Vila Pinha Adenilton, divulgações Bora, meu patrão, Sonny Nunes Tamo junto Capricha, meu filho Isso é Rony Bruno, papai E meu parceiro, Rony Bruno Isso é nosso Vindir o som É o RTV das impressão, papai Camara, prazer Tem que respeitar E ela gosta mesmo, é de curtir vendim A maquejada Hoje vai ter X1s na minha cama E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão Bebe, bebe, bebe Brasil é seu, e Rony Blue, isso é isso Isso é Rony Blue, bebe E ela gosta mesmo, é de curtir uma vaquejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tu pelada Primeiro tem banho no chão, depois deita no meu colchão Ela dança, dá uns virote, rebola no paredão E ela gosta mesmo, é de curtir uma vaquejada Hoje vai ter x1 na minha cama, tu pelada Primeiro tem banho no chão, depois deita no meu colchão Ela dança, dá uns virote, rebola no paredão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão E ela sabe o que faz, não vinha tirar minha paz Dona da situação, o pai vai botar pressão Bebe, bebe Brasil é seu, e Rony Blue, bebe Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica sonhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a módica Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrava tava bem pouco Charocinho, escapua de coco A poção de ele sozinha pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Você tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto, cara, você fica louca Fica sonhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E bombe, pode continuar E bombe, não tem porque parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem inventou em outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipofesia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar pra tava bem pouco Charuzinho, uísque, água de coco A poção de êxtrose pro seu corpo Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Você já sabe qual é, né? Eu prefiro o chá Do que o café Chua! Té que respeitar Té que respeitar